Olá pessoal do YouTube, meu nome é Francisco Jefferson e hoje eu vim gravar um vídeo fazendo a meditação de Ezequiel capítulo 34 versículo 11 ao 16. E antes de meditar comigo, procure essa leitura bíblica e leia. Amados irmãos e irmãs, a paz de Jesus esteja com todos. Cristo está apenas esperando e nos chamando para ir a Ele. Mas se nós estamos no escuro, Deus irá nos procurar e achará porque Ele quer nos salvar. Deus quer cuidar de nós para dizermos o sim, devemos nos refugiar em Deus. Para dizermos o sim, devemos nos refugiar em Deus. E assim o nosso sim será dito. Tem uma leitura bíblica que diz, Onde dois ou três, dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Eu acho que essa leitura bíblica é muito conhecida, né, já. É Jesus falando, né. Não temos, tenhamos dúvida de que Deus nos ama. Olhe quantas coisas Ele nos deu. Quantas graças que nem lembramos. Deus não quer ver nenhuma de suas ovelhas perdidas. Deus já nos mostrou e nos mostra o caminho que devemos seguir. Tem uma leitura bíblica que diz que os doentes que precisam, que é os doentes que precisam de médico. Por isso também devemos nos refugiar em Deus e Ele também nos fortificará. E ficaremos fortes no Senhor curados, né, também. A luta de cada dia, para a luta de cada dia. Saiba que com Cristo seremos vencedores. Amém. Rezemos o Pai Nosso pelo mundo inteiro. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós e o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E essa meditação bíblica foi escrevida por mim. Olha isso. Então pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe o like, compartilhe e inscreva-se. E se você ainda não estiver inscrito, inscreva-se, aperte no sininho para receber todas as notificações dos vídeos. E sejam bem-vindos ou bem-vindas todos os novos inscritos do canal. Tchau. Deus abençoe a todos. Amém.